Oi gente, tudo bem com vocês? E aí galera, como é que vai vocês? Hoje estou aqui com o Leandro e hoje eu vim trazer pra vocês um teste de relaxamento pro cabelo dele quem acompanhou aquele outro vídeo que eu postei aqui no canal faz um tempinho já que eu testei um relaxamento no cabelo dele, deu super certo fez o maior sucesso, o pessoal gostou muito desse vídeo então o Leandro queria trazer mais um vídeo novamente testando algum produto aqui com vocês, um relaxamento já que o cabelo dele é enrolado, ele está com um boné porque o cabelo dele tá todo bagunçado e ele não quer mostrar pra vocês mas eu vou mostrar as imagens pra vocês de como que está o cabelo dele que é enrolado, é natural, não tem tintura, não tem nada e hoje vamos testar esse aqui que é o Gold Black da Mente que é guanidina profissional, que é um relaxamento eu acredito que essa guanidina só serve pra cabelo que não tem química se você tem o cabelo no olho, tem tintura, tem outro tipo de química eu acredito que não dá certo, mas pesquisa certinho pra você não acabar passando esse produto e acabar estragando o seu cabelo como o dele não tem química, não tem nada disso então vai dar certo vai sim, acredito que o cabelo dele não vai cair e esse aqui é pra cabelos ondulados, crespos ou muito crespos e na caixinha vem 5 produtinhos vem um creme relaxante, vem uma pomada protetora pra passar em volta aqui pra proteger, pra não queimar, pra não dar ardência vem uma loção ativadora, um shampoo indicador pra mostrar depois se tem produto no cabelo ainda e tal pra lavar depois, após e um condicionador emoliente então agora vai passar pra vocês como que está o cabelo dele e então logo após vamos fazer o passo a passo de como que passa e tudo mais lembrando que este é um teste, vamos ver se vai dar certo então bora lá? tchau tchau vamos lá né pô, vamos lá agora o Leandro tirou tirei o boné meu cabelo tá um pouquinho armado mas é por causa do boné é né pessoal ó é, torça por mim tomara que meu cabelo não caia é, falaram bem dessa marca bem que vamos vamos lá, a expectativa é boa a expectativa é que meu cabelo fique liso igual o da Kate fique tão lindo tá liso igual o meu falando isso não tá precisando isso não é a Kate né mas tá precisando né então fiz a misturinha agora vou passar essa pomada que é uma pomada ultra protetora pra proteger aqui ó couro cabeludo assim em volta né couro cabeludo é impossível né não tem como passar acho que pra não ficar ardendo mas em volta não ficar ardendo a pele daí eu coloquei luvas também gente importante mexer com luvas vamos passar uma pomada agora eu já passei a pomada protetora agora vamos começar a passar isso aqui vou passar com o pincel e depois eu vou vir com o pente pentear porque tem que pentear muito mesmo pentear bastante esticando bem porque aí sim que vai fazer aquele efeito liso você tem que ficar se eu não me engano o produto agindo meia hora a partir do momento que você já começa a aplicar já conta meia hora isso pro cabelo dele se é um cabelo assim mais ondulado não é assim tão enrolado tem que ser no máximo 20 minutos eu não me engano eu não me engano Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.